Música Presidente do Parlamento Nacional, em Coraz da Entidade Jotu, ato serviço a MUTUG, nossa equipa forte e a preparação timor-leste na adesão para ASEAN. Presidente do Parlamento Nacional, em Coraz da Entidade Jotu, ato serviço a MUTUG e a equipa Ida, em Coraz da Entidade Jotu, ato serviço a MUTUG e a equipa Ida, em Coraz da Entidade Jotu, no ralo coordenação dia, no NEM, batinam oi timor-leste e cumprem roteiro, NEB, nação membro ASEAN, se atribui-me timor-leste. Presidente do Parlamento NEMOS apela para a gente estar o Cira, rodihalar com ego setorial, no ego institucional, durante timor-leste na preparação roto, rodihalar o ciclo-leste na CUNA-Sira, ato impede timor-leste na adesão para ASEAN. No momento, o Ida, vai ir e acompanhar a evolução geopolítica mundial. Se dá algum sinal positivo, Ruma, cada situação agora, se recupera e o tempo vai dar. O consciência toma uma implicação geopolítica regional no mundial. A loita minha nação continua a sofrer todos em LORON, no NEM, o apelo a notar todo o líder nacional Cira Roto, um grupo intelectual de Unions, sociedade TOMAC, apesar de ir à filiação partidária, Itarutu Tengke-Ramutuk. Tau Matenec, Kuit, Ramutuk, onde salvaguarda timor-leste na interesse e nível bilateral, regional e internacional. O nome da Presidente do Parlamento Nacional, eu congratulo os serviços preparativos e administrativos, não técnicos, Roto Roto NB, lidera o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com linhas ministeriais roto, minha contribuição na dedicação. O secretário Zoran Meneke Atetem se impõe o parlamentar no dar ponto partida a tofarre a informação, no troco a conhecimento a to acomoda a perspectiva Cira, ou de coopera a esforço coletivo, no NEM e Retina Uen, Timor-Leste, e pela senhora, membro direito a ASEAN. Precisa ter essa meta em lixo, lixo da intercoordenação na cooperação com o Ita Roto. A tobele avança, notando a citania nação, e o desejo nobre, a caráxia e no horário, parte da nossa organização regional, e do NB Dinâmico Tevez. No dar ponto partida a tobele, estamos em nível de integração, na conformidade em LEM, fui referida a DAU, e da Tengke-Ralo, a reflexão, o cuidado com a nova saída, mas da Tengke-Ralo, avalia a situação atual, no DALAMBA OEN, todo Timor-Leste sai membro. Simpósio parlamentar, e da NEM, la cei sou si noção, e da NEM. Nesse serve no dar ponto partida a IDA, onde faz a informação, troca conhecimento, acomoda a perspectiva, e o ION, no coopera, vai ter esforço coletivo, e a futuro, a todo Timor-Leste sai no dar membro, pleno direito a ASEAN e a TINAN. Oi, mãe. DALAMBA OEN, Timor-Leste sai on a membro ASEAN, a FON e a LORON, SANULU RECENIDA, FULA NOVEMBRO, lhe hússi conferência, alto nível, badala hat nulo, no hat nulo, RECENIDA, nação membro ASEAN, Sira e a Camposa, concorda, no declara, simu adesão, Timor-Leste, a tu sai membro ASEAN, badala, SANULU RECENIDA, o estatuto, a Nessan, observador. Felicitas, Borges, Zayme dos Santos, GEMEN. E aí E aí E aí